Olá, seguidogui! Bem-vinda a mais essa aula post. É muito bom ter você aqui comigo e nessa aula a gente vai estar discutindo sobre corpo estranho, tá bom? A maior parte do conteúdo vai sim estar relacionado a corpo estranho, gastrointestinal e os aspectos ultrassonográficos. Mas eu vou discutir também alguns outros corpos estranhos e também outras modalidades de imagem além do ultrassom. Primeiro, eu devo dizer pra vocês que eu tenho um conceito bem pessoal de corpo estranho. Pra mim, corpo estranho é todo aquele material que foi ingerido ou aspirado ou material introduzido que gera algum dano físico, algum dano mecânico no sistema ao qual ele está inserido. Por exemplo, um comprimido não é um corpo estranho, mas um comprimido muito grande ele pode acabar obstruindo o trato gastrointestinal, ok? Então ele se comportou como um corpo estranho. O comprimido pode estar indo pra via errada e estar sendo aspirado. Então um comprimido na via respiratória com certeza é um corpo estranho, ele está tendo um comportamento de corpo estranho. Introduzido, a gente tem alguns exemplos. Então uma ferpa é um corpo estranho. Uma sonda que se rompeu na uretra de um paciente é um corpo estranho. Então na minha visão, o corpo estranho é mais um comportamento de um material do que o conteúdo, do que a natureza desse material, tá bom? Então pra mim, o corpo estranho é mais um comportamento do que a natureza de um conteúdo. Pra reforçar essa ideia de comportamento, eu vou citar pra vocês um caso que eu atendi durante a minha residência, em 2013 mais ou menos. Esse paciente é um cachorro e ele engoliu um pedaço de uma costela. Vocês estão vendo aí, media mais de 5 centímetros. E esse paciente, ele não poderia passar por um procedimento cirúrgico nem pela endoscopia no dia que a gente encontrou o corpo estranho. Então ele teria que voltar no dia seguinte. No dia seguinte, nós radiografamos novamente o paciente e pra nossa surpresa, a costela tinha sido quase que totalmente digerida. Então a gente percebeu que talvez não seria mais necessário a intervenção cirúrgica nesse caso. A natureza, ela sabe. Então ela sabe que os nossos pacientes, em sua maioria, os cães e gatos, eles têm uma dieta bastante carnívora. Então um animal carnívoro, ocasionalmente, vai ingerir um pedaço ou outro de osso. E o sistema digestivo deles está preparado pra fazer uma certa digestão desse osso. Então o osso, eventualmente, ele pode ser digerido ou não. Então, nesse paciente, ele foi totalmente digerido e não teve necessidade de passar por nenhum processo mais invasivo, nem cirurgia nem endoscopia. Tá bom? Por outro lado, a gente também vê hoje alguns pacientes comendo muita alimentação natural. E essa alimentação natural também pode se comportar como um corpo estranho. Nessa imagem que eu tô mostrando pra vocês, enviada por um segdope, a gente vê um pedaço de cenoura que tava tendo um comportamento de corpo estranho. Ela tava impedindo o esvaziamento gássico e o paciente já tava apresentando clínica de corpo estranho como dor e êmesis. Então, só pra reforçar a ideia de comportamento e não de material, ok? Muitas, muitas vezes, o corpo estranho é um achado de exame. Então, é aquele paciente que veio sem suspeita ou que a suspeita era outra e a gente acaba encontrando um corpo estranho. E muitas vezes ele nem é tão estranho assim, como o caso que eu mostrei pra vocês de um pedaço de cenoura, que era uma ingesta, e até mesmo um pedaço de carne, ele pode ter um comportamento de um corpo estranho. Se ele for um pedaço grande e parou no pirouro, comportamento de corpo estranho. Ele vai causar obstrução desse pirouro, tá bom? Pode ser direito? Pode, mas naquele momento está causando a clínica de corpo estranho. Aqui, uma curiosidade, eu garanto pra vocês que todo mundo sente um calafrio, um frio na barriga, quando a suspeita é corpo estranho. Porque pode ser N tipo de materiais, pode ser N tipo de achados, e a gente fica com medo de muitas vezes não encontrar o corpo estranho. Então, eu digo que eu sinto um calafrio e isso. E garanto pra vocês que todo mundo sente um calafrio, pelo menos numa intensidade diferente, tá bom? Será que a gente vai localizar? Será que vai ser comida? Será que não vai? E daí vem a primeira questão, o preparo. Se esse paciente tiver comido, principalmente ração, algumas horas antes do exame, a ração pode mimetizar o corpo estranho nos achados ultrassonográficos. Então, por isso que eu falo pra vocês, o preparo pro exame de corpo estranho exige o jejum, pelo menos pros meus pacientes. Porque se a gente tiver algum conteúdo lá formando sombra acústica, a gente não vai ter certeza se aquilo é um grão de ração que não foi digerido, ou se é um corpo estranho. Então, por isso a necessidade do jejum. E outra curiosidade que eu vou dizer pra vocês, o jejum, ele depende. Entende? Então, aqui no blog eu deixei várias dicas de período de jejum pra vocês. Vocês dão uma conferida, principalmente na parte que eu falo sobre os akitas. Esse é o meu akita. Ninguém falou pra ele que é um akita de tão bonzinho que ele é e carinhoso. Quando o paciente vem com a suspeita de jejum, a gente já fica com um certo calafrio, sim. E a gente deve questionar o tutor se ele tem ideia do que pode ser esse corpo estranho. Porque quando o tutor fala pra gente o que é o corpo estranho, a gente já consegue ter uma ideia de que tipo de imagem encontrar nesse paciente. Quando ele não tem ideia, aí sim é o verdadeiro desafio. E vai exigir muito, tanto da gente, quanto às vezes até do preparo e da colaboração do paciente. Eu devo dizer pra vocês que o trato gastrointestinal é o último sistema que eu avali no meu exame. E eu faço a varredura de forma anatômica. Eu começo pelo estômago, passo pelo piloro, dou deno no jejum e acabo no colo, ok? E isso acaba me facilitando porque eu posso procurar alguns sinais sentinelas. O que seriam sinais sentinelas? São aqueles sinais que acabam dedurando que existe alguma coisa ali. Então, se a gente tiver algum tipo de dilatação, a gente pode seguir essa dilatação e encontrar algum material obstruindo o trato intestinal. Se a gente encontra algum local de processo inflamatório, preguiamento de parede, também dá uma procurada ali que você pode encontrar alguma coisa, ok? Quando a gente encontra, a gente tem que prestar atenção em alguns aspectos muito importantes que eu vou citar aqui pra vocês. E esses aspectos a gente deve descrever no laudo. Eu sigo uma sequência de descrição que eu vou mostrar aqui pra vocês. Não é obrigatório eu seguir essa mesma sequência, mas seguindo uma sequência, você acaba não esquecendo de nenhum detalhe. Então, o primeiro que a gente deve descrever é o número. O número de corpos estranhos que a gente encontrou. Se é 1, se é 2, se você tá na dúvida, ah, eu vi 2, mas acho que tem mais. No mínimo, 2. Tá bom? Então, é assim que a gente começa a descrição. Depois disso, a gente deve ser o mais específico possível quanto à localização. Então, presença de uma ou X estruturas em piloro, em fundo gástrico, em antropiloro, em dodeno, tentamos ser o mais específico possível. No raio-X, isso é um pouco mais complicado, mas no raio-X a gente costuma diferenciar se é estômago, se é segmento intestinal, ou seja, é lá no final do colo. Se for segmento intestinal, a gente divide o abdômen em região epigástrica, mesogástrica e hipogástrica, lateral esquerda, mediana ou lateral direita. Isso ajuda a localizar o corpo estranho na hora de alguma intervenção cirúrgica ou tentar imaginar qual segmento intestinal ele está inserido, ok? Depois de localizar o corpo estranho, a gente pode tentar exemplificar que formato ele tem, se é o formato oval, se é o formato piramidal, se ele é amorfo. Isso a gente também deve constar no nosso aula. A próxima informação é sobre a definição desse corpo estranho. Ele tem bordas bem definidas? Ele tem bordas pouco definidas ou são indefinidas? Ele tem superfície lisa, superfície irregular, superfície rugosa? Como que é essa superfície? Como são as bordas dele? São pontiagudas? São abauladas? São arredondadas? Todos esses dados ajudam a gente a diferenciar que tipo de corpo estranho a gente está lidando e qual a importância dele. Por exemplo, nessa imagem. Um paciente com um corpo estranho com uma borda tão pontiaguda como essa, ela agride a integridade da mucosa gástrica e até mesmo de toda a parede. Então, um corpo estranho de relevância é muito importante e alguma intervenção deve ser realizada. O tamanho do corpo estranho também deve estar apontado no nosso relatório. E eu devo dizer para vocês que geralmente a gente não consegue pegar ele em seu maior eixo. Então, eu costumo sempre apontar no meu relatório que ele mede, no mínimo, tantos centímetros. Ok? Essa é uma informação bastante importante, porque muitas vezes o corpo estranho que é retirado é maior do que o que a gente conseguiu medir. A próxima informação que eu costumo colocar é sobre a ecogenicidade no ultrassom e a radioopacidade no raio-x. Vamos começar falando de ultrassom. A ecogenicidade dos corpos estranhos é a mais variada possível. Geralmente, eles são hiperecoicos e formadores de sombra acústica, tá bem? Mas isso não é uma regra. Eles podem ser hipoecoicos e, às vezes, eles são anecoicos. E, às vezes, eles nem formam sombra acústica. Aqui eu vou deixar para vocês algumas imagens de corpo estranho, desde um hiperecoico formador de sombra acústica até um anecoico que não formava sombra acústica nenhuma. Então, a gente tem essa ampla variedade. No raio-x é a mesma coisa. O corpo estranho pode ser desde radiotransparente e não ser identificado no raio-x e até ter radioopacidade mental, tá bem? Passando por várias radioopacidades. Radioopacidade mineral, radioopacidade de tecidos moles. Quando o corpo estranho tem radioopacidade de tecidos moles ou é radiotransparente, identificar esse corpo estranho vai depender do contraste com o tecido adjacente. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um corpo estranho radiotransparente. Ele foi introduzido por via traumática no tecido muscular cervical de um paciente. Ele é totalmente radiotransparente. E a gente só consegue imaginar que ele está ali porque o tecido mole adjacente foi um fator que gerou contraste com o corpo estranho. Já esse outro corpo estranho ficou muito mais bonito porque ele tem ar dentro do corpo estranho e tem ar adjacente no esôfago. Então, foi possível delimitar muito bem esse corpo estranho. Alguns achados adicionais ao corpo estranho também devem ser relatados, se presentes. É muito mais fácil observar isso no ultrassom, mas o raio-x também pode denunciar alguns deles. O principal agravo é a obstrução. A obstrução a gente vai caracterizar como uma dilatação anterior ao corpo estranho e essa dilatação pode estar associada ou não ao peristaltismo não evolutivo do conteúdo luminal. Tá bom? Além disso, a gente pode observar esteatite, adjacente, que refere que existe um processo inflamatório acontecendo. E, na minha opinião, o achado mais grave seria a peritonite, a infusão abdominal, principalmente se ela estiver associada a conteúdo gasoso livre no abdômen, o pneumo-peritônio. Geralmente, o pneumo-peritônio está relacionado à perfuração de algum segmento do trato gastrointestinal. No texto aqui no blog, eu deixei para vocês um exemplo de como eu faço a descrição de um corpo estranho e também, como eu refiro isso, na impressão diagnóstica. Tá certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre corpo estranho linear, porque ele é totalmente diferente. Os achados são diferentes e o principal achado que a gente correlaciona com o corpo estranho linear é o pliçamento intestinal. Esse pliçamento é decorrente dos movimentos peristálticos tentando puxar e empurrar esse corpo estranho. E a gente observa ele quando a alça intestinal fica toda enrugada em todas as suas camadas, incluindo a serosa. Mas eu já devo dizer a vocês que eu já peguei um corpo estranho linear que não causava pliçamento intestinal. O que eu consegui observar foi apenas uma linha hipericoca no lúmen do segmento intestinal. Se não me engano, era final de dodeno no jejuno. E esse paciente foi para a cirurgia. Quando ele foi para a cirurgia, foi observado que o corpo estranho linear, ele começava na base da língua. Era uma linha que estava enroscada desde a base da língua e seguia todo o trato intestinal. Esse corpo estranho foi puxado. Quando puxaram o corpo estranho, fez o pliçamento da alça intestinal. Então, nem sempre o corpo estranho intestinal gera o pliçamento. Porém, se você vê um pliçamento muito importante no segmento intestinal, já pode ser sugestivo de um corpo estranho, mesmo que você não esteja vendo o corpo estranho. Na minha opinião, o agravo mais importante de um corpo estranho linear é a introscepção. E ela ocorre pelo mesmo motivo que eu citei anteriormente. O segmento intestinal tenta puxar esse corpo estranho que ainda não foi relaxado ou empurrado pelo segmento anterior. E aí uma alça se sobrepõe na outra, gerando aspecto em alvo multicamadas ao corte transversal. É como essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Geralmente, aqui outra dica, se existe uma introscepção com um corpo estranho no interior dela, chute que é um corpo estranho linear. Com tantos aspectos, tanto ultrassonográficos e radiográficos, qual dos dois exames a gente deve pedir? E eu já devo dizer para vocês que, na minha opinião, eles se complementam. Não é incomum um paciente do ultrasson ser encaminhado para o raio-x para complementar a informação de corpo estranho e vice-versa também. Um paciente que veio para o raio-x ser encaminhado para o ultrasson para complementar as informações. Então, tudo vai depender do tipo de material que a gente quer avaliar, o tempo que esse corpo estranho está vindo. E aqui, na verdade, eu vou dizer outra coisa para vocês. Quando a gente encontra o corpo estranho, o tutor ou o clínico pergunta para a gente, vai sair? Aí eu já arrebato a pergunta e falo assim, depende há quanto tempo ele está ali. Eles nunca vão saber responder, então a gente também não consegue responder. Porque aquele corpo estranho, a gente está vendo ele ali naquele momento. Ele pode estar ali algumas horas, ele pode estar ali há várias horas, ele pode estar ali há dias. Então, a gente não tem como saber, a não ser que o tutor viu esse corpo estranho se ingerindo. E se ele viu o corpo estranho se ingerido, aqui eu já dou outra dica para vocês. O melhor exame, com certeza, seria a endoscopia. Se ele viu esse corpo estranho se ingerido há poucas horas, a endoscopia vai poupar tempo e vai poupar dinheiro do doutor. Por que eu indico endoscopia? Porque em alguns exames que a gente faz, tanto no ultrasson quanto no RG, a gente fica na dúvida somente pela imagem. E aí a gente sugere ou monitoramento, e daí com o monitoramento a gente vai ver agravos desse corpo estranho, como processo obstrutivo, uma intussuscepção, ou então a gente vai ver algumas consequências maiores. Já a endoscopia não fica essa dúvida. Viu o corpo estranho e muitas vezes é possível remover esse corpo estranho. Aqui eu vou deixar para vocês algumas imagens de corpos estranhos que foram removidos, aqui em Campo Grande. E vocês podem ver que depois da remoção, o paciente geralmente vai embora sem aquela necessidade de cuidados pós-operatórios. Então, na minha opinião, a endoscopia é uma grande aliada. Se o corpo estranho for acessível à endoscopia. Por isso a importância de lá na descrição, você fazer a descrição correta da localização do corpo estranho. Agora, se o paciente não pode fazer um procedimento nesse momento, o ideal é monitorar. Eu dei para vocês aquele exemplo no começo da aula, que eu vou deixar aqui novamente, de um paciente que durante o monitoramento ele escapou da intervenção cirúrgica e da endoscopia. Mas alguns pacientes eles precisam ser monitorados porque o corpo estranho pode migrar de lugar. Ele pode ser expelido tanto pela hêmese quanto pelas fezes. Então, eu costumo colocar a seguinte observação no meu lado. Que devido à característica dinâmica desse diagnóstico, o exame ultrassonográfico imediatamente anterior a qualquer intervenção é indicado. Por quê? Porque se esse corpo estranho estiver em outro lugar, às vezes o tipo de incisão é diferente, o procedimento intervencionista é diferente. Uma endoscopia que antes era indicada, talvez agora já não seja acessível. Então, tem todos esses viés que podem acontecer quando a gente está falando de corpo estranho. E o raio-x contrastado? Primeiro, eu devo dizer para vocês que a gente quase não realiza raio-x contrastado aqui para a pesquisa de corpo estranho. Devido às grandes vantagens que o ultrassom tem com relação ao raio-x nesse aspecto. Porém, onde o ultrassom não é acessível, o raio-x contrastado pode sim ser indicado. Mas ele gera muito tempo de aquisição de imagens e de interpretação. Tá bem? Geralmente, nesses casos, é feito o trânsito gastrointestinal e é um exame bastante demorado. Seguidou, eu já fiz alguns e devo dizer para vocês que a gente sofre. Já com relação à tomografia, eu acho que nenhum paciente vai para a tomografia por suspeito de corpo estranho. A não ser que seja um achado de exame. E eu vou deixar aqui para vocês uma imagem que foi divulgada no Instagram recentemente de um corpo estranho alojado no canal medular da coluna vertebral cervical. Claro que é um corpo estranho introduzido de forma iatrogênica, mas foi um procedimento errôneo, né? Ninguém quer inserir um corpo estranho ali. Mas a tomografia foi conclusiva para localizar e diagnosticar o corpo estranho. Bom, depois da gente falar tanto de corpo estranho, eu vou deixar aqui a última dica para vocês. Quando o paciente vem com a suspeita de corpo estranho, eu realizo uma manobra diferente da que eu estou habituado a fazer nos outros pacientes, que não tem essa suspeita. Quando o paciente vem com a suspeita de corpo estranho e eu não localizo, no final do exame eu coloco ele em estação e faço novamente a varredura da procura por corpo estranho no estômago. Por quê? Quando o paciente está em decúbito dorsal, o gás tende a subir e fica muito próximo da parede abdominal ventral. Forma reverberação e a gente perde muita qualidade de exame e pode perder informação na procura desse corpo estranho. Quando o paciente é colocado em estação, o gás se afasta da parede abdominal. O corpo estranho, por ter algum peso, geralmente, a gravidade atrai ele para a parede ventral, ficando mais próximo do transdutor. Se ele forma sombra acústica, então é ótimo para a gente localizar ele. Nem sempre forma, mas dessa forma a gente consegue localizar ele com mais facilidade, principalmente no estômago. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula post. Tem todas essas dicas enumeradas aqui no texto, no blog. E eu espero vocês para a próxima. E eu espero que vocês tenham gostado.